Oi, Frazones, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, vou trollar os meus amigos. Vou trollar quem tiver na sala. Tati, P.K., Tati, P.K. e Rafa. Quem tiver na sala, eu vou trollar. Vem aqui pro quarto sozinha pra começar esse vídeo. Sozinha. Então, nada mais justo, né? Eu vou falar assim que, ah, a gente conversou e a gente se entendeu e que eu gosto muito dele. Eu vou ver a reação deles. Eu acho que eles vão querer me matar, juro por Deus. Meus amigos sabem o quanto eu sofri. Eu acho que todo mundo na internet sabe. Eu ia pra casa do P.K., gente, que ele morava na minha esquina, só pra chorar, todo santo dia. Eu ia lá só pra chorar e eles ficavam me dando conselho, conselho, e o que eu fazia? Voltava. Falava, nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais quero ver ele pintado de ouro. Dois dias, voltava. Se você gosta de trollar, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo aqui, vem fazer parte da família Frazones. Só se inscrever. Como aqui no YouTube não tem comentário, você vai dizer o que você tá achando nos vídeos lá no Instagram, que vai tá passando aqui na tela e o link vai tá aqui na descrição. Tô ficando boa esse negócio de trollagem. Mas eu não vou me exibir muito não, porque daqui a pouco tá tudo errado. Vocês sabem muito bem como é que eu sou. Nada dá certo. Tudo dá errado. Agora eu vou posicionar a câmera, mas pra isso eles precisam... Não, tô na sala. Gente, eu acho que eu vou contar pro Thompson que eu vou fazer essa trollagem, porque eu sou... Eu tenho um cagaço. Acho que eu vou contar pra ele pra ele botar uma opilha. O que vocês acham? Não vai dar nem tempo de vocês responder, eu já vou fazer. Minha amiga, minha amiga, minha amiga. Tô tentando trollar o P.K. e a Tati. Falando que eu voltei com a noite. Olha que risada, hein? Acho que ele não merece. Acho que eles não merecem. Acho que ele não merece. Aí, como você vai saber, você vai botar pilha. Vou falar assim, vai voltar aquele embuste? Não, você me chama de idiota, não sei o que. Você é uma babaca mesmo, você merece. Vai voltar aquele embuste. E bota pra baixo, pra baixo de chinelo. Entendeu? Isso é uma questão de ficar trollando os outros, né? É, não é bom? Não é bom? Agora você vai tomar. Aguenta. Comber a bobeira pra posicionar a câmera mesmo. Eu vou botar lá na sala. Ah, tá. Eu vou pedir pra você mostrar aquele negócio daqui do quarto. Lá que eu quero ver aquele teu teclado que brilha. Isso. Isso, perfeito. Gente, gente. Tô absurda. Ai, o que é que eu vou botar na frente, meu pai da glória? Nossa, meu pai da glória. Gente. Vem cá. Lá na treta do rádio, lá lá na treta do rádio, hoje é dia de cachorro. Hoje é dia de cachorro. Hoje é dia de cachorro. Olha aí, gente. Onde foi? Eu também. O cara vem a mim. Olha isso. Eu tô morrendo de fúrgico. A gente vai ficar morrendo de fúrgico. Vamos sair. Eu tô comendo cachorro. Pode. Deixa ele. Porra, Patrick. É se você quiser comer você, quem carro? E como é que a gente vai lá? Pois é. Então, amiga, mas o carro vai? Mas ele vai levar a gente. Cachorro-quente de chocolate. Isso aqui tá delicioso. Tá bom. E aí, a gente tá fôs. Gente, eu quero falar uma coisa séria com vocês. Mas eu tô com muito medo da reação de vocês. Eu sei. Sei lá. Porque eu sei. Eu sei que vocês não... Eu tô com essa velha que você tá estranhando. Tá grávida? Tom, Patrick. Gravidíssima. Vai se chamar Joaquim. Joaquim. Joaquim e Manoela. Não, gente. Não é isso. Mas, tipo, assim... É porque eu prezo muito a opinião de vocês. Tipo, não quero... Que vocês pensem que eu tô um pouco me ferrando por tudo que vocês fizeram por mim, entendeu? Mas é que eu vou... Amiga. É sério, gente. A gente conversou. Eu não sei. Depois da parada que rolou. Não, Patrick. Coragem de gente que vem, né? Não, até fora de música. Eu faço uma pra você agora. Vou compor uma letra ali. Amigo, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, é porque eu gosto de dentro, gente. Eu sabia que assim... Depois de tudo que ela falou, que ele fez ela passar. Agora, olha, não sou a favor disso, não. Não, não sou a favor disso, não. Eu tô vendo isso mesmo. Eu sei, eu sei. Esse garoto só aqui, ó. Eu tô vendo a tua vida, mano. Eu sei, gente. Mas, tipo assim, ele falou que mudou. A gente tá conversando já. Tem esse começo logo. Não, 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 não. 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 Tipo, a gente não tem como te proibir de alguma coisa e tal. Mas, se a gente pode te aconselhar como amigo, tipo, mano, não tem como. A gente é totalmente contra isso. Porque a gente quer seu bem, cara. Tá, tipo, você tá apagada, cara. Apagada. Eu só tô contando porque, sei lá, você me ajudava muito nessa fase, entendeu? Mas eu já tô decidida. Tipo, é isso que eu quero. Não, mano, isso é isso. É isso que eu tenho que fazer. Mas você tem que viver que tem os contras. Você sabe muito bem o que... Mas como é que ela decide voltar? É assim? Ué? Se eu gosto dele e ele gosta de mim. Mas, Frasão, gente, quantas vezes você já não tentou, velho? Você já terminou, voltou, terminou, voltou. E agora de novo, mano. Nem a família dela aceita. Pois é, como é que vai ser? Como é, gente? Vai dar uma louca agora. Sai de casa, não sei o que. Mas você é exilada. Vai só tu e ele. Ser família, ser ele. Agora que... Então o que você acha melhor? Que eu desisto do amor? Você tem que seguir o seu coração. Desistir do amor. Não, não. Mas tem que ter razão, pô. Será que é o certo que eu tô fazendo? Será que... Tá ligado? Será que você vai ser feliz? Não, não tá parecendo a você dela. Vê se ela tá falando a verdade. É, não é possível. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pô, Frasão, que isso, velho. Não é possível. Não tá falando sério mesmo, mano. Cara, tu tá tão bem, mano. Ah, teu cabelo tá lá bonito. Não, não. Não, sério. Ela engordou que ela era seca. Engordou. Tu tava apagada, cabelo ressecado. Imagina. Derrotada, velho. Eu não vou aguentar ver você declinhar de novo não, né? Ai, gente, pelo amor. Não, mas a escolha é sua. A gente vai estar aqui defendendo a sua escolha, entendeu? Eu acho péssimo. Algo agora que botou silicone, que fez tudo, né? Não vai voltar com aquele buste. E que vídeo passaremos eu, né, filha? Não sei se eu iria repetida. Eu quero ver tu falar isso pra tua mãe. Falar, mãe, quero voltar com o Cuê, Cuê. O que ela vai falar? Ela vai falar. Não vai nada. Mesma coisa que vocês. Não vai nada, tu sabe. Se não é que ela não vai querer aceitar, velho. Não vai, a família dela vai criticar ela dessa. A tia dela, quando eu fui lá no estômago, tava todo mundo falando mal do dinheiro. Todo mundo. Todo mundo. Falou que ele foi lá. Chegando próximo churrasco de mão dela. Não, sério. Quando dá balotada, eu não... Nada, gente. Eles voltaram. Não vou nem aceitar ele lá. Tu sabe muito bem. Nem aqui. Para de retardar. Nem aqui. Nem aqui, lugar nenhum. Não era com xixi. Cara, porque, mano... Ah, mano, sério, eu tô de boa. Não, gente, eu esperava que vocês não iam gostar. Mas, tipo assim, nesse nível também... É porque a gente sabe que é o seu bem, velho. Só. Mas, como você não tá de fora, você não tá enxergando o que você tá fazendo. Já tá cega de novo, não é possível. É. Acho que ele não parou, né? Não é possível. É, mano. Complicado demais. Tipo assim... A gente podia ser politicamente correto, nem falar... O que você quer ouvir? Volta. Se você quer, volta. Se você gosta, volta. Mas não é assim que a vida funciona, velho. É assim, não. Bata na tua cara. Eu tô com uma água aqui. Eu acho que eu fiquei até cio, cara. Pega pra mim, boa. Poxa, gente. Mas, quanto tempo você tá com essa mulher? Desde o tempo todo, tu não falou nada? É o quê? Porque eu tava conversando, gente. Mentira, que a gente tá ficando com ele real. Desde o aniversário dela. Conversando, conversando. Conversando com a boca? Com a língua? Não, conversando de WhatsApp, amigo. Ele é muito burra, né? É possível. Você já se potraiu? Só uma vez só. Tá. Só uma vezinha. E não falou nada? Só uma vez só. Só uma vez só, tá bom. Só uma vezinha. A gente perdeu tudo errado. A gente perdeu nossa amiga. A gente perdeu também também. Cara, eu souber, a gente tinha nem contado. Só parece que era senhor e primo. Não, eu vou apontar que ela tá aqui em São Paulo. Eu vou arrumar alguém pra ela. Que ela vai trocar em Hélio. É melhor deixar ela voltar pro Rio. Peraí, baixa o time, vai. Vai fazer essa merda. Deixa eu ir pra São Paulo. Hã? Não tá, não. Tá, gente. Vai. Gente, eu levei uma sessão de expor tão grande que a câmera chega e descarregou. Aí, ó. Tá até desfocado. A câmera descarregou. Eles me meteram o pau. Eu deixei eles pensando até agora. Porque eu saquei que a câmera descarregou. Então, eu fico assim, ó. Só levando expor. Não deu nem pra falar assim, trollagem. Então, agora eu vou lá e vou desmentir essa história. Que agora a câmera carregou. Ai! Gente, calma. É trollagem. É que a câmera te carregou e eu não consegui falar na hora. Ainda bem que eu sabia que se tivesse me trollado. Ainda bem eu quando ia furar. Nossa, velho. Não acredito, mano. Eu tava acreditando real que teve vontade. Eu sei. Você me deu uma sessão de expor uma comida de rabo bonita. Comida de rabo. É. Ah, é. Não, é. Não posso nem falar muito. Mas, tipo assim. Não, gente. É trollagem. A câmera descarregou bem na hora. E vocês ficaram dando expor. Eu fiquei quietinha. Fiquei quietinha. Você sabia que ela saiu do nada. Eu triste lá. Eu falei tipo, caraca. Como é que eu vou falar que é trollagem essa câmera também? Mas, enfim, gente. Gostaram? Não. Não. Gostaram que não ia ficar trollagem? Não, eu tô aliviada. Que ele fosse verdade? Que ele espiou. Mas eu... Cara, eu também não sei. Eu pensei que a reação do Thompson não precisa ser mais bruta. Eu falei, não, Thompson, vai. Thompson, você é muito idiota. Ai, eu fiquei com coisa, né? Vai, não sai dor na tua cara. É, mas ela não foi isso. Vai entrar na minha mente? É horrível, meu filho. É horrível. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Vai ter vídeo no canal de todo mundo aqui, hein? Segue a gente no Instagram. Mano e a Frazana em baixar o Tinder, pelo amor de Deus. Eu quero seus amiguinhos, amigo. Eu quero seus amiguinhos. Levanta a tela. Um beijo. Um bofe novo para a Frantão. É o que você quer, Tati? Por eu te falo. É nóis. Não tá na 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 na, na 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 Obrigado.